O último é o antepenúltimo, vamos esquecer, escolhê-la. Entendi. Sai, porra. Sai, porra. Nossa, se fudeu. Sai, porra. Cadê teu irmão? Vamos jogar, então. Você pegou que carro? Tá. Você pegou que carro? Pode. Eu nunca ouvi falar desse carro na minha vida. Esse carro é o carro mais rápido que eu não ouvi. Eita, caralho! Me sources que eu 진 tanto extrair. Você ainda não tinha nada? Rápido. Vossos veio agora. Você classes de Bike Golfão ao passar empreí hopefully das ouro. Agora em umacertagem mais fort? Não acho que ela Ан Wyatt não奥ia. Inscreva-se. Os dois la obsessivos? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho.